Para mim o teatro é uma caminhada em grupo, sem saber para onde vamos ou o que vem a seguir. Ter teatro dentro do coração é como poder viver dentro de mim. O teatro para mim é a observação, o ato de observar. E como disse Lorca, o teatro é a poesia que sai do livro e se torna humana. Talvez por isso não seja tão essencial. Até já. Para mim o teatro é partilha, é dar e receber, é estar com o outro. Na verdade eu gosto do teatro porque o teatro me deu a descobrir o mundo de outra forma, de uma forma mais humana, mais sensível e fez de mim o fotógrafo que eu sou hoje, o fotógrafo de sempre. O teatro para mim é um sítio onde deixamos de ter o foco em nós e começamos a ter o foco nos outros. Para mim teatro é estar sempre a aprender. Muita força para todos e feliz dia mundial do teatro. E aí Legenda Adriana Zanotto